Capítulo 3, versículo 8, Gênesis 3, versículo 8 Nós vamos estar falando sobre uma primeira tarde sem a presença de Deus Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim E o versículo 9, diz, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Versículo 10, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava aqui, tive medo e me escondi Amém? Amém Amém, eu quero agradecer ao Senhor, por esta noite, pela alegria que temos de encontrar com a tua palavra Fala aos nossos corações, nós oramos, em nome de Jesus, amém Tive medo e escondi-me Essa é a primeira tarde Uma tarde triste da humanidade Uma tarde sem Deus Uma tarde fora da presença do Senhor Um casal que usufruia a comunhão com Deus Agora perderam a comunhão com Deus Eu entendo, irmãos, que a maior tristeza de uma pessoa Quando ele não está na presença de Deus Primeiro, do homem sem Cristo Do homem que conhece o Senhor Não existe tristeza pior do que essa, irmãos O homem morrer sem Deus O homem morrer sem salvação Eu entendo que era melhor o amor Era melhor o que ele nasceu Eu quando meus filhos iam para nascer E pedir a Deus que os matasse Bebeza da barriga da minha mulher Que não viesse a vida Se fosse para ir para o inferno Duro dizer isso, não é irmãos Mas é real É melhor sobre o seu filho morrer bebê Do que ele nascer, crescer e ir para o inferno Não tem coisa pior O inferno não foi preparado para o homem Infelizmente, o homem procurou o inferno É triste dizer isso, mas é a realidade É melhor não ter nascido É melhor o amor Jesus mesmo tratou o respeito de Judas Também, o filho da perdição Ele tratou também o respeito de pessoas Que levam a vida de escândalo na igreja Jesus só pinta pelo suicídio melhor Do que ele continuar sendo pedra de tropeça No evangelho Para a gente entender, irmãos O que o autor aos hebreus disse Você cria na mão de Deus vivo Não que coisa pior A justiça de Deus Se não houver misericórdia É isso que a gente tem que entender É o que a gente está perdendo Quem não está vindo na escola Bíblica do biblical está perdendo, tá? A gente se pensou sobre o homem hoje Eu tenho certeza que Se eu perguntasse a todos aqui Nem todos Eu poderia responder isso Então não temos A escola Bíblica do biblical A gente começou com a história Dos batistas Agora você vai Nós estamos vendo o homem Vendo o dia do pecado Hoje eu estou com conversão Arrependimento Então você não sabe em tudo E quanto mais que nós reparamos Cristo Tanto mais que você aprende E a gente depara o texto aqui Com uma tarde Que o homem Deus o procura o homem E ele esconde Ele está com medo Ele descobriu que estava nu E ele já estava nu Há muito tempo Agora ele descobriu Agora que ele viu o seu estado Por querer ser igual a Deus Por rebelar contra A palavra de Deus A ordenança de Deus Que era não comer Da árvore que estava no meio do jardim Do erva A árvore que foi se dentro do bem E do mal Irmãos A gente precisa estar atento Com a admissão É uma tristeza O homem Não estar na presença de Deus O homem que ainda não arrependeu Dos seus pecados O homem que ainda não Converteu ao Senhor Ele é escravo de Satanás Ele é escravo do diabo Ele é filho das trevas Está condenado A perecer para sempre Esse é o estado Do homem que não está Na presença de Deus Em segundo lugar Há um homem que um dia Ouviu a palavra de Deus Talvez que eu me ouviu Ou viveu ali E não se comprometeu Com o Senhor Ou afastou-se Dos caminhos do Senhor É algo terrível A Bíblia chega de ser Que é como O povo Que retornou Para poder ficar Peito da lama É como o cachorro Que acabou de Vomitar E volta Para comer o vomito novamente Assim que é o homem Que abandonou o mundo E depois Retorna a lama Quantas pessoas É bom A gente não nos explica A gente vê quantas pessoas Milhões e milhões De pessoas Devastadas do Evangelho Muitas pessoas Têm se tornado Sem igreja O ateísmo Tem sido alimentado Pelo meio Evangelho Uma tristeza Pesquisas mostram Que a maioria Parte dos abelos Eram evangélicos Ou de família cristã Não são católicos Não são espíritas São pessoas Que pertencem ao ramo Do cristianismo Se tornaram ateus Para vocês Verem o perigo Da apostasia Da falta de Deus Viz que a gente Veja os filhos De mãos da igreja Repare os seus filhos Onde estão eles hoje? Quais todos? Repare os seus irmãos Deparam da faculdade E sobe com a cabeça Quer que a gente Refeita Acha que as estabilidades No fundo estão aonde? Estão no mundo É triste Essa realidade As pessoas Sem Deus O poderismo Tem sido alimentado Vistos a Deus Quase mortos Eram crentes Velosos E alguns Sonharam De ser patas O perigo Que tem de afastar Da fé Aqui que eu disse Na escola Agora mesmo Dois pontos Que devem ser Trabalhados Irmãos Na nossa vida Egoísmo E orgulho Nós crentes Temos uma tendência De sermos Orgulhosos Egoístas A gente achar Exato E o culto Se tornar Para nós Um origem De pesquisa De concordar Ou discordar O que o pastor Está pregando Esse é o perigo Irmãos Das pessoas Se tornam orgulhosos Egoístas E com volta e meia Estão distante De Deus Alguns dias Vêm E alguns Ficam ali E nunca mais E não conseguem Crescer Diante de Deus Uma tarde Sem Deus É difícil É pesado E nessa tarde As coisas começaram A complicar Para aquele casal Um casal Que às vezes Nunca tinha discutido Ele virou E disse Para Deus Essa mulher Que me deste Até aquele momento Eva era Para ele A noite Era lá Noite Onde você achava Dois Um casal Abraçado Se beijando Tranquilo Se aquecendo Não tinha discussão Não tinha briga Cada um no seu canto Todo mundo tranquilo A ver no passo Mas Naquela tarde Começou a primeira discussão Com o casal Abraçado A festa Daí Festa A festa Eu não pedi Eu não pedi O senhor É o que é culpado Para você ter noção E como o pecado Vai pesando E Deus Bota a certeza Para a mulher Que ela Haderia De ter filhos De ter sentidores De papo Deveria ser Submisto A seu marido A vontade Seria dele Não dela E ele vai colocando Para o homem também Que ele iria começar A surgir dos cargos E amores A ver no espinho Na vida dele E ele teria que trabalhar E devido a tudo A sentença Que ele era pobre Ele não foi criado E voltava Mas ele teria que morrer E voltar Com o pobre Dar a sentença Para Satanás Também fecha a sentença Para Satanás Que o descendente Da mulher Ele ia morrer Para acompanhar dele Mas ele iria Pisar na cabeça dele E Jesus Quando morreu Na cruz Ele feriu Satanás Mordeu O caminhar De Deus Quando Jesus Morreu na cruz Mas quando Resistiu No terceiro dia Ele pisou Na cabeça Da serpente E venceu A morte E aí o homem Tem acesso a Deus A gente entendeu O sentido Teológico Dessa passagem Então Irmãos Assim O homem Começou A ter problemas Você vê O problema Conjugal Daí Porque você Começa a ver O irmão Caim Matando Abel Para você ver Como a vida Do homem Ficou difícil Daí para frente Para a gente Ver o estado Do homem Em poucos Séculos Pela frente Posso dizer assim Deus estava Dando calmo Aquela geração Arrasando o mundo Com armas Destruindo o homem Para ver o estado Do homem Sem Deus E a gente A gente precisa De observar Alguns requisitos Requisitos Não assim Como é o homem Como é a vida Do homem Sem Deus Ou como é o homem Da vida Que afastou Da presença De Deus Aqui O texto sagrado Senhor Nos dá Aqui Uma Uma dica Que a primeira A primeira Atitude De um homem De uma mulher Quando afasta Da presença Do Senhor Ele tem A ideia De se esconder Sempre Eu vou Procure Escondido Atrás De alguma coisa Essa é a tendência Escondido Atrás De sua religião Das suas ideias Sempre Ele procura Escondido Atrás De alguma coisa Ele sempre Procura Escondido Para ele Poder Escondido Se de Deus Porque Ele mesmo Sente Que eu Não é capaz De encarar Deus Então Ele prefere Estar na vida Escondida E talvez Ele fica pensando Que Digamos Se tem tantas Pessoas Não é possível Que Deus É pedir Conta De mim Talvez A ideia É que ele Transfere Muitas vezes A responsabilidade Dele Para o outro Achando Que vai Resolver A situação O homem De fora Da presença De Deus Ele tenta Se esconder Achando Que as trevas Vai ocultar Ele acha Que Deus Está tão Ocupado Com tanta Gente Que não Vai chegar Na presença Ele sempre Procura Escondido De um jeito De outro Você Ocorrindo Para ir Na igreja Você Ocorrindo Sempre Ele está Saindo Entre os Seus dedos Muitas Vezes Não tem Tempo Não tem Tempo De orar Não tem Tempo De ler A palavra Sempre Ele está Escondido Sempre Ele traz Uma justificativa Para Deus Para Tentando Com Deus Em segundo lugar Você vai Observar Que ele Também É alguém Que está Escondido De Deus Ele Além De estar Nessa Ideia De esconder Ele Está Com medo De Deus Imagine Bem Adão Ele teve Medo De Deus Ao que A pessoa De trabalhar A questão Do temor Temor E temor Ter medo De Deus Ele Prefere Ficar No seu Campo Eu vou Escondido Eu não vou Envolver Com Deus Essa É a Verdade Ele Descobre Que ele Está Nuno Ele Justifica O momento Ele justifica A sua situação Diante de Deus Ele acha Que cortar Não justifica Ele estar Escondido De Deus E Deus Faz uma pergunta Para ele Quem te fez Saber Que você Estava Por acaso Você comeu Na árvore Do conhecimento Bem e do mal Ele diz Olha Foi a mulher Que me ofereceu Fui comigo Por causa Diz Mãos Que a vida Mostra Que ela Foi enganada Mas o homem Ele pegou O voluntário E foi Voluntário A ordem Foi bem Claro Que ele não Nesse Davi Do conhecimento Do bem E do mal Que as consequências Viriam É isso Que a pessoa Precisa entender Outra lição A gente De aprender Mãos Que a pessoa Que sai Na presença De Deus Sempre Sobre as suas Consequências Você pode Ver qual foi A consequência Você pode Pensar Qual foi A consequência De Saúl Que tipo De morte Saúl teve No meio Do seu exército A ideia É que ele Suicidou Ele tirou Sua mão Estada Olha as consequências Quando Jonas Desobedece O Senhor Ele vai Para o fundo Do barco Depois Na barriga De um peixe Olha as consequências Das pessoas Olha as consequências De sanção De estar brincando Com uma mulher Com o Dalí Olha a situação O fim de sanção Matando os inimigos E morrendo junto Vai observando Irmãos Na vida dos homens Quando a Líbia Diz Que o salário Do pecado É a morte A gente precisa De entender Que se você fugir Sair da presença De Deus Se você esconder De Deus Se você jogar A culpa em outro Dizendo que Fulano e Doutrano É culpado Pela situação Que você está E hoje Vem pessoas Colocando a roupa Nos outros Por alguém Ter desviado Por alguém Estando mudo E nós Cada pessoa É responsável Cada ser humano É responsável Pelas suas escolhas E decisões E ele diz Que é a mulher Que diminuente Ele não assumiu A resposta Ele diz Olha Senhor Eu sou errado O Senhor Me colocou como líder Eu que é ele Eu assumo Mas não Transfere para a mulher Quando Deus Vai no homem Ele transfere para a mulher E quando vai na mulher Ela transfere para a serpente E assim por diante Então vai a sentença E a sentença É tudo Irmãos O salário Pecado é a morte De Deus Não se zomba Tudo o que o homem Planta Ele cobre Então Se o homem Resolver Viver a vida De pecado Haverá As consequências Se você não Obedece A palavra De Deus Como nós colocamos Antes de ser Crente Nós precisamos De receber a salvação No momento Que nós cremos Nós arrependemos Nós convertemos E há um momento Que a gente estudou Na escola bíblica Agora há pouco Sobre a questão Do arrependimento O arrependimento Vem com conversão O arrependimento Do salvo Ele é acompanhado De conversão Portanto Se você ver Judas Judas após Ter traído Jesus Vendido Jesus E viu Que Tentou devolver As poetas Não havia O que devolver Poetas Tarde demais Ele suicida-se E o texto diz Que Judas Arrependeu Mas ela arrependeu E o suicidou Depois Então isso Não é conversão Isso é simplesmente Um remorso E tem muitas pessoas Que pegam Só tem remorso mesmo Porque ela não Estão com o mesmo Do jeito E Pedro Nemou Jesus E arrependeu Ele chorou Ao revés Choraram E arrependeu Mas olha depois Ele vai e fica lá Quando ele ouve O recado Começa E ressuscitou Ó Ó Ó Ó Beleza Ele arrependeu Então essa palavra Arrependimento Era sempre acompanhada De conversão De mudança De vida Na vida das pessoas É isso que a gente Precisa É isso que a gente precisa De observar Então muito cuidado Para que o arrependimento Não seja um remorso Mas o arrependimento Que você teve Em Cristo Jesus Na operação Do Espírito Santo De Deus A sua vida É transformar E você possa crescer Na presença Do Senhor Então nós temos Enquanto o homem Que um dia Estava caído O Senhor Nos chamou Nós fomos resgatados Em Cristo Jesus Pela graça A misericórdia De Deus E hoje Nós temos Uma responsabilidade Enquanto igreja De levar a semente De levar a palavra De Deus De pegar o Evangelho De um ajudar o outro E de estarmos alcançando Essa geração Que está perdida Essa geração Que precisa Da palavra De Deus Essa geração Que precisa Do conhecimento De Deus É isso irmãos O homem antes De pecar Ele tinha Um relacionamento Com Deus E o que eu entendo Mais do que nunca Irmãos Nós Precisamos De ter relacionamento Com Deus Para que os nossos Filhos Para que quem Leva Os netos Possam conhecer Do Senhor Vou dizer novamente Para vocês Na escola Mínica do Oficial Nós estudamos A igreja Não tem como Apresentar A Deus Para o seu filho Isso é triste Mas é real O seu filho Você que é pai Você que é mãe É responsável Sobre o seu filho E sobre a sua filha Para que eles Possam conhecer a Deus Mas eles também Têm a responsabilidade De conhecer a Deus Tocar instrumento aqui Não leva ninguém Para o céu Cantar aqui Ministrar aqui Não leva ninguém Para o céu Tu tem que ser Lavado E remido Do sangue Do poder O caos Escute isso O ateísmo Está sendo Cossificado Por pessoas Que leem Eu conheço Um ateu Que ele me amea Mais de uma vez Em 30 dias Ele me amea Como um livro De história E não um livro De fé E agora A gente vê Crientes Que não conseguem Liar a Bíblia Nem morre Pessoas Que não tem Com divisão Não conseguem Então a gente Precisa de ver A nossa situação Diante de Deus Estar na presença De Deus E alcançar Essa geração Que precisa De Deus E jamais Passar Uma tarde Fora da presença De Deus Porque Jesus Quando morreu Na cruz Do calvário Ele Estava Com o preço Dos nossos pecados Satanás Mordeu Ao ganhar De Deus Mas ao terceiro dia Morte Onde está O morte Veio Jesus E pisou Na cabeça De Satanás Ele venceu O nosso último inimigo Que é a morte Aquilo que os homens Mais tem É a morte Ele venceu Ele nos dá Vitória Sobre a morte Tanto nos dá Que no último dia O nosso corpo Será levantado Do corpo E que esta certeza Amados Esteja no nosso coração Que os problemas Dessa vida Os desafios Que esta vida tem Não sirva Para você Afastar Da presença De Deus Jamais Pense Afastar Da presença De Deus Pode perder Tudo que você tem A saúde Que você tem Os amigos Pode perder Tudo Amados Mas jamais Saia da presença De Deus Porque não tem lugar Para nós É nosso mundo Que o nosso coração É nosso mundo Que o nosso coração